Doutor Getúlio, hoje a guarda utiliza armas? Sim, utiliza armas. A guarda, existe um programa do Sinarme, da Polícia Federal, que autoriza a guarda municipal a andar armada, desde que preencha determinados requisitos. Nós, aqui em Aracatuba, já providenciamos todas essas, preenchemos todos esses requisitos, atendemos todas essas exigências. Isso não está dependendo mesmo de um ajuste para que o Sinarme, ele autorize definitivamente o porte de arma para a guarda municipal a andar de Aracatuba. Tanto que nós estamos trabalhando hoje, por força de uma liminar, porque é necessário a guarda andar armada. Estão preparados os guardas, estão preparados para isso, estão preparados para usar armas, frequentaram o curso de capacitação profissional, já passaram pelo teste psicológico, então, portanto, os requisitos estão todos preenchidos. Só está dependendo das formalidades, de algumas formalidades, assim, burocráticas, vamos dizer assim. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos trabalhando por força de uma liminar, que foi concedida pelo Judiciário. A gente falou muito do policiamento, mas a guarda também tem um papel fundamental a partir da municipalização do trânsito, né? Sim. Por isso que eu digo, a guarda tem que estar preparada, está sempre, diariamente, estudando, aprendendo, participando de cursos, de pesquisas, porque esse exemplo é importante. O trânsito é algo que muda muito, é uma matéria que é muito dinâmica, certo? Então, o guarda tem que estar sempre, o agente de trânsito tem que estar muito bem preparado, certo? Não só para a fiscalização, não só para verificar se aquele documento está certo ou está errado, se falta isso ou aquilo, não só para verificar se aquela pessoa, aquele condutor cometeu uma infração, mas sim para orientar, certo? Para ajudar, educar o condutor de veículo, que está precisando muito de Aracatuba, educar o condutor de veículo para que ele não cometa infração. Doutor, obrigado pela participação do senhor. Na sua pessoa, a gente que é de Cidade Aberta, parabeniza a guarda municipal, todos os guardas, e devo dizer que é bom saber que a gente conta também com esses profissionais para ajudar na segurança, que é algo essencial da vida moderna, né? Nós que agradecemos, a guarda municipal está sempre à disposição, e em nome da guarda, quero agradecer aqui a vocês, a imprensa, por ter dado, por nos dar essa cobertura, nos dar esse apoio, que isso é muito importante. E estamos sempre à disposição para qualquer tipo, para sanar qualquer dúvida que porventura vieram.